Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as tecnologias de edição do genoma que estão sendo aplicadas à imunoterapia com células TK. Bom, então essas tecnologias de edição do genoma correspondem a um grupo de métodos que permitem a modificação do DNA ou do genoma de uma forma precisa. Então, nesses métodos, os seus componentes funcionam como uma espécie de tesouras ou tesouras moleculares que são capazes de cortar o DNA em locais específicos e a partir desse corte são possíveis ser gerados diferentes resultados, como por exemplo a remoção de sequências, a adição de novas sequências ou ainda a substituição de uma sequência existente por uma nova. E é a partir dessas diversas possibilidades que essas tecnologias de edição do genoma têm ganhado espaço, principalmente na área de biologia molecular, como também em biotecnologia e medicina. Nessa apresentação eu vou comentar sobre quatro tecnologias, quatro ferramentas de edição do genoma. As meganucleases, nucleases dedo de zinco e vitalins guiam esse corte do DNA por meio da interação entre o DNA e a própria proteína. Já a ferramenta CRISPR-Cas9, essa especificidade é dada por meio da interação entre uma molécula de RNA, chamada de RNA guia, com o DNA. Então, voltando aqui para essas proteínas meganucleases, elas, a especificidade é direcionada pela interação da proteína com cerca de 14 a 40 pares de base no DNA. Já nas nucleases dedos de zinco, cada dedo de zinco vai interagir com três pares de base. Então, para especificar a sequência a ser modificada, é construído um complexo de vários módulos de dedo de zinco que, então, vão direcionar mais a especificidade de um corte da nuclease FOC, que vai, então, cortar esse DNA de uma forma direcionada. De forma similar, as Thalins também correspondem a pequenos módulos proteicos, só que, dessa vez, cada módulo vai interagir com um par de base no DNA e, da mesma forma que as dedos de zinco, são formados complexos para a especificação desse alvo de um trecho de DNA e a nucleose FOC, então, essa função é direcionada para o seu corte específico. Todas essas ferramentas têm como resultado a geração de uma quebra de fita dupla do DNA, que pode ser, então, reparada por meio de duas vias. Na primeira delas, ocorre um reparo que propensa a erros, a partir da união de extremidades não homólogas. Nesse reparo são geradas inserções ou deleções que podem levar ao nocaute higiênico, se for gerado ali um stop coda ou ainda alteração do quadro de leitura. Já há outro caminho que esse corte pode ser direcionado é para o reparo mediado por homologia. Nesse tipo de via de reparo, o molde de DNA é utilizado pela maquinaria celular para direcionar essa edição precisa do DNA, podendo então ser aplicada para correções de sequências ou ainda inserções gênicas. O primeiro tratamento, usando células de careditadas, foi feito para dois pacientes com cerca de um ano de idade. Eles apresentavam leucemia linfoblástica aguda de células B e apresentaram recaídas após múltiplas linhas de tratamento. E por isso eles foram selecionados para esse tratamento em modo compassivo. Como nós vimos nas nossas palestras anteriores, o tipo tradicional de produção das células T-CAR segue uma estratégia autóloga, em que as células T são coletadas dos pacientes, modificadas em laboratório, expandidas e, posteriormente, reintroduzidas no paciente para exercer o seu efeito. Entretanto, essa terapia autóloga apresenta algumas limitações, como, por exemplo, altas taxas de falha de manufatura, principalmente em decorrência da limitada quantidade e qualidade das células T dos pacientes, que já passaram por diversas linhas de tratamento e ainda em decorrência também da própria doença. Um segundo ponto é que esse tratamento é preparado apenas após o dia diagnóstico e ainda demanda um tempo prolongado, que muitas vezes os pacientes não conseguem esperar devido ao risco de progressão da doença. E um terceiro ponto é que ele requer uma logística complexa, onde as células T precisam ser coletadas desses pacientes enviadas para um centro especializado para modificação e, posteriormente, devolvidas com o transporte com todo o cuidado para a manutenção desse produto. Nesse caso, nesse caso que foi relatado, esses dois pacientes tinham um número limitado de células T que inviabilizava a produção desse tratamento e, por isso, foi pensada em uma outra estratégia, uma segunda e uma alternativa, que seria uma abordagem halogênica. Nessa abordagem, células T de doadores saudáveis são usadas para a produção das células TK em laboratório. Essas células são expandidas e, sendo possível produzir, então, um produto que é pronto para o uso e ainda em uma grande quantidade, podendo tratar, então, diversos pacientes. No caso desse trabalho, ainda voltando aqui para essa abordagem halogênica, uma modificação muito importante que precisa ser feita nas células TK consiste na depleção do TCR da superfície celular para evitar o desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro em situações em que não há compatibilidade entre as células T doador e compatibilidade com o receptor. Então, para que isso seja feito, para que essa modificação, a depleção do TCR seja feita, técnicas de adição do genoma estão sendo aplicadas e, no caso desse trabalho, foram utilizadas TALENS para a depleção do TCR. Então, foi utilizada uma mulher doadora saudável para a produção desse tratamento para as duas crianças. Então, utilizando a edição do genoma, além de nocautear o genitrache, que é codificante da cadeia alfa constante do TCR, evitando assim a doença do enxerto contra o hospedeiro, foi feita uma segunda modificação para o nocaute do CD52 para conferir resistência ao anticorpo anti-CD52, além do zumab, que nesse caso foi utilizado como um tratamento prévio à infusão das células TCR de linfodepleção. Um importante ponto a ser mencionado aqui é que, com o nocaute do genitrache, todo o TCR é possível de ser eliminado da superfície das células TK, uma vez que esse gene codifica a porção constante desse receptor. Então, uma vez nocauteada essa região constante, compromete a montagem de todo o receptor e, como consequência, as células TK não apresentam o TCR em sua superfície. Bom, então, essas células da doadora saudável foram, então, transduzidas com o vetor codificante do CAR, sendo obtidas cerca de 85% de células CAR positivas. Em seguida, essas células foram entregues por meio de eletroporação, RNAs mensageiros codificantes das talens. E, após, então, o seu efeito na edição, foram obtidas cerca de 64% de células editadas, duplamente, TCR negativas e CD52 negativas. Para evitar, então, o risco do desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro, essas células TCR negativas foram ainda enriquecidas, resultando em um produto totalmente homogêneo, onde cerca de apenas 0,7% eram células TCR positivas. Então, vendo aqui, com relação ao primeiro paciente, ele apresentou diversas linhas prévias de tratamento e recaiu a todas elas. Então, em uma última tentativa foi feito esse transplante halogênico, em que, mesmo assim, a doença ocorreu uma recaída. Então, em seguida foi feito um tratamento linfodepletor como um pré-condicionamento ao tratamento com as células TCR. E, após essa infusão das células TCR, nós vemos aqui que a doença não foi mais detectada. Aqui, observando a persistência dessas células TCR, tanto no sangue quanto na medula, nós observamos aqui um tempo prolongado de persistência dessas células, elas sendo, então, substituídas apenas após um transplante halogênico de consolidação. Para o paciente 2, também foi feito o tratamento com as células TCR e após isso a doença não foi mais detectada. Para esse paciente, ao contrário do primeiro, foi vista uma grande expansão inicial das células TCR, seguida por uma queda mais rápida, se comparado com o primeiro paciente. mas isso não comprometeu, então, a resposta, a remissão completa do paciente após o tratamento. É importante ressaltar que ambos os pacientes apresentaram uma manifestação branda de doença do enxerto contra hospedeiro, que foi restrita à pele, mas, nesse caso, ela foi administrada clinicamente de uma forma fácil e satisfatória. Então, esses resultados demonstram tanto a eficiência do uso de células TCR halogênicas como também a segurança dessa aplicação. Como eu mencionei anteriormente, essas três nucleares que a especificidade é direcionada por meio da interação entre proteína e DNA, existe uma grande limitação no uso, dificuldade de aplicação, que seria a necessidade de uma nova construção, design e síntese proteica para cada novo alvo. E isso, muitas vezes, pode atrasar a sua aplicação na terapia com células TCR. E, por isso, uma alternativa promissora que vem sendo amplamente utilizada atualmente é o uso da ferramenta CRISPR-Cas9, que apresenta uma simplicidade no uso, em que, para novos alvos, é necessário apenas um design de uma nova molécula de RNA. Então, a Cas9, uma vez localizada ali no núcleo, ela escaneia o DNA à procura de pequenas sequências, denominadas PAM, que, no caso da Cas9, é o nucleotídeo seguido por duas guaninhas. Uma vez encontrada essa sequência PAM, a Cas9, então, vai parar, permitindo, então, a tentativa de complementariedade entre o seu guia com o DNA do local. Uma vez que ocorre essa complementariedade entre o RNA guia e o DNA alvo, existem dois sítios catalíticos na Cas9 que vão gerar essa quebra de dupla fita do DNA. E, a partir do resultado dessa quebra de dupla fita, podem ser desencadeados aqueles dois repares que eu mencionei anteriormente, levando aos resultados tanto de inserção, podendo ser tanto de inserção, nocaute higiênico, entre outros. Devido ao importante forma de aplicação dessa ferramenta em imunoterapias, existe uma grande preocupação quanto à segurança do seu uso, principalmente se realmente esses cortes vão ser feitos em os locais pré-determinados. E, por isso, diversos esforços estão sendo direcionados para a geração de nucleases mais específicas. No caso desse exemplo aqui, em amarelo são mostrados os efeitos no alvo e em azul os fora do alvo. Então, para as Cas9 selvagens, nós observamos aqui um efeito no alvo eficaz, mas existem ainda alguns efeitos fora do alvo. E após a geração de algumas Cas9 mutantes, foram identificadas aquelas com uma elevada eficiência e ainda especificidade, onde nós observamos aqui a manutenção da sua eficiência de corte no alvo e ainda a queda dos efeitos fora do alvo. Isso tanto quando ocorre uma expressão estável da Cas9 ou quando ainda existe a ação transiente da proteína combinada ao seu RNA guia. Então, nós observamos aqui a manutenção da sua eficiência de corte no alvo e ainda a redução dos efeitos fora desse alvo. Essa ferramenta CRISPR-Cas9 vem sendo aplicada de forma ampla, como eu mencionei, e eu trouxe aqui três exemplos muito interessantes de aplicação. O primeiro deles consiste em ampliar o número de alvos para a terapia com celostecar, ainda melhorar a sua função efetora ou também aumentar a disponibilidade desse produto de celostecar para mais pacientes. Então, no nosso primeiro exemplo, quanto a ampliar o número de alvos para a terapia, o ponto zero para a geração de celostecar consiste na identificação de um alvo ideal a ser alvejado por essas células. Entretanto, em algumas doenças existe uma dificuldade de identificação desse alvo, como ocorre no caso das leucemias e linfomas de células T, em que existe um compartilhamento de alvos entre as células efetoras ou células TK e as células tumorais alvos. Como exemplo, eu trouxe o CD7, que é uma lipoproteína de superfície, expressa em linfócitos T, células genicais, os precursores, e também presente em mais de 95% das leucemias e linfomas de células T, tornando então essa proteína, esse antígeno como alvo promissor para a terapia. Entretanto, uma vez que tanto as células TK como as células tumorais apresentam esse alvo, assim que a célula TK é modificada para que expresse o CAR, além do seu efeito antitumoral contra as células tumorais, as células TK vizinhas podem reconhecer umas às outras, uma vez que ambas apresentam CAR e um antígeno alvo, gerando, portanto, o efeito chamado fratricídio. Foi demonstrado que células modificadas para expressão do CAR anti-CD7 apresentam uma limitada expansão em cultura e ainda apresentam uma baixa sobrevivência, como mostrado aqui, tanto em dois quanto em seis dias. Ao analisar a expressão do CD7 nessas células, foi visto que elas apresentam essa molécula em sua superfície, indicando, portanto, que o que aconteceu aqui para limitar a expansão e sobrevivência foi realmente esse efeito de fratricídio. Como uma tentativa, então, de solução desse problema, a técnica de CRISPR-Cas9 foi aplicada para o nocaute do gene codificante do CD7, resultando, portanto, na depleção dessa proteína da superfície das células TK. A partir disso, então, as células TK poderiam exercer o seu efeito antitumoral direcionado contra as células tumorais, ao mesmo tempo que não levariam à eliminação de umas às outras, já que elas não apresentariam mais um antígeno alvo. Foram gerados, então, aqui no caso desse exemplo, células TK nocaute para CD7, cerca de 86% das células TK eram CD7 negativas. Essas células apresentaram uma expansão, então, em um número comparável às células controle, e também apresentaram uma maior sobrevivência se comparada às células não editadas. Quando foi avaliado o seu efeito antitumoral em vivo, nós observamos aqui uma redução significativa da carga tumoral quando os animais foram tratados com as células CAR anti-CD7 editadas se comparada com as CAR, as células TK controle. Então, indicando, portanto, a solução satisfatória dessa questão que é o fratricídio. Como podemos observar nesse gráfico, entretanto, aconteceu uma elevação da carga tumoral nos dias subsequentes. E foi discutido nesse artigo que isso não ocorreu devido à perda do antígeno tumoral alvo, mas sim devido a uma limitada persistência das células tumorais, das células TK, desculpa. Então, como também uma forma de melhorar a função efetora e também a persistência, as tecnologias de edição do genoma podem ser aplicadas como auxiliadoras da imunoterapia com células TK. Como mostrado aqui nesse exemplo, a leucemia linfocítica crônica, cerca de 60% dos pacientes, apresenta uma resistência primária ao tratamento com células TK. Ao se comparar pacientes que respondem com aqueles que não respondem a esse tipo de terapia, foi observado que aqueles que não respondem apresentam um perfil maior de exaustão nas células TK se comparado àqueles que respondem a essa terapia. A exaustão, entre outras características, pode ser caracterizada pela expressão de receptores de checkpoint imunológico, por exemplo, CTLA-4, PD-1, TIM-3, TIGIT e LAG-3, que em condições normais são responsáveis pela manutenção da homeostase, evitando a superativação do sistema imunológico. Entretanto, no câncer pode ser gerado um meio altamente monossupressivo que leva a uma hipofunção das células TK. Isso é muito frequente, principalmente nos tumores sólidos, em que o microambiente tumoral favorece essa exaustão e a disfunção das células TK. Então, como uma tentativa de solução para esse problema de exaustão das células TK, que leva como consequência a uma falta de resposta ao tratamento, as técnicas de adição do genoma têm sido aplicadas para o nocaute dos genes codificantes desses reguladores negativos da função das células TK, levando à depleção desses receptores da superfície dessas células. Como eu trouxe nesse exemplo, as células TK nocauteadas para PD-1 foram comparadas com células controle para o tratamento de um tumor CD19 positivo que apresenta o ligante desse PD-1. Ao se analisar a carga tumoral após tratamento, nós observamos que as células TK depletadas para PD-1 apresentaram uma eficiência muito maior no controle dessa carga tumoral se comparado com as células controle, indicando, portanto, essa melhoria na função efetora. Como um segundo exemplo de aplicação, eu trouxe com relação a aumentar a disponibilidade do produto de células TK para mais pacientes. Nesse caso, como eu já havia mencionado naquele primeiro tratamento com Thales, as falhas de manufatura recorrentes das células TK são um problema nesse tipo de terapia autóloga que muitas vezes inviabilizam o tratamento. Novamente, com esse gráfico aqui, onde cada bonequinho corresponde a 10% dos casos, nós vemos aqui que para diferentes tipos de doenças, cerca de 10% dos casos ocorrem esse tipo de falha de manufatura, que pode ser tanto devido à limitada quantidade e qualidade das células T dos pacientes, que muitas vezes, então, inviabilizam esse tratamento. Então, como um ponto de solução para esse tipo de problema, nós temos as terapias prontas para o uso, ou no caso, terapias halogênicas. Assim como na aplicação com Thales, a aplicação de edição de células halogênicas para esse tipo de tratamento está bem avançada, como mostrado nesse estudo de fase 1, em que as células foram modificadas com o vetor codificante do CAR e os RNAs guias, tanto tendo como alvo genitrache para a depleção do TCR, como também como alvo CD52 para conferir resistência ao alentuzumático. Essas células, em seguida, foram eletroporadas com a Cas9 para que a edição realmente acontecesse, e como resultado foram obtidas células T-CAR, depletadas do TCR e também CD52. Dos seis pacientes tratados, quatro deles apresentaram expansão das células T-CAR, acompanhada da remissão da doença. Em apenas um deles foi detectada a doença do enxeto contra o hospedeiro, mas em um baixo grau, restrita somente à pele, e que foi administrada clinicamente de uma forma satisfatória. Eu gostaria de trazer aqui um exemplo do que nós temos feito no Hemocentro. Nós aplicamos de uma forma pioneira a estratégia de produção de células T-CAR halogênicas na nossa instituição, onde nós isolamos essas células, fizemos a transdução das mesmas para que elas expressassem o CAR. Em seguida, eletroporamos a Cas9, acompanhada de um guia, para a eliminação dos TCRs de sua superfície. Por meio dessa estratégia, nós conseguimos produzir... Conseguimos 43% de células CAR positivas editadas, ou seja, TCR negativas, e 42 delas eram células editadas negativas para CAR. Em azul aqui, então, mostrado o nosso produto as células CAR positivas editadas. Essas células apresentavam uma elevada viabilidade pós-eletroporação, e também, apesar de um crescimento mais lento, ao final de cinco dias conseguimos uma expansão de quatro vezes. Quando essas células foram analisadas funcionalmente, nós vimos que elas foram capazes de elevar a morte de células tumorais CD19 positivas de uma forma comparável às células T não editadas. E como uma forma de avançar ainda mais essa aplicação, nós testamos uma estratégia baseada em um único passo de intervenção de protocolo. Nele, nós usamos a ferramenta CRISPR-Cas9 para fazer o NOC-IN do CAR no locus do TCR. Para isso, nós utilizamos um molde codificante do CAR, mais a Cas9 complexada com o seu guia, e a partir disso conseguimos o NOC-IN do CAR no locus do Gene Tracking. Nós conseguimos, a partir desse protocolo, 80% de células positivas para CAR, ou seja, 80% de células com NOC-IN, e cerca de 90% de células nocauteadas para o TCR. Ao analisar funcionalmente essas células, nós observamos que elas apresentaram uma ação antitumoral robusta, conseguindo controlar o crescimento de células tumorais-alvo, quando comparado com as células controle não modificadas. Com base, então, nessa aula, nós podemos concluir que as tecnologias de edição do genoma têm capacidade de ampliar o potencial da terapia com células TCR. devido ao fácil manuseio e flexibilidade, a ferramenta de CRISPR-Cas9 vem sendo amplamente utilizada. A combinação da edição do genoma com a imunoterapia de células TCR tem trazido diversas soluções, visando tanto aumentar a eficiência terapêutica, como ainda expandir o repertório de doenças tratáveis ou ainda desenvolver um produto pronto para o uso. Gostaria de agradecer ao convite novamente da Organização do Curso de Verão para ministrar essa aula, aos nossos diretores do Hemocentro de Ribeirão Preto, a toda a equipe do laboratório de transferência do qual eu faço parte, ao Dr. Lucas por todo o apoio e ensinamento, também aos outros laboratórios de nossa instituição, que são apoiadores fundamentais desse trabalho, e também aos nossos colaboradores externos, e também às agências de financiamento CAP, CNPQ e FAPESP, pelo apoio financeiro. Obrigada, aqui está meu contato, caso tenham alguma dúvida. Tchau. Tchau. Tchau.